Maria, o que se passa? Você quer ir em casa, por quê? Com três crianças, eu diria onde, mas aqui eu... Nada, nada. Fica lá comigo, Maria. Não faz isso, Maria. Nada, eu estou cansada, eu estou para ir. Não faz isso, Maria. Vale mais para minha casa, eu vou viver sozinha. Nada, vamos ficar junto, Maria. Eu não estou a ver. Onde eu entro, eu? Por tua casa, já é criança, né? Tchau, estou cansada. Nada, eu não quero, eu não quero mais. Não, 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 não preciso. Não faz isso. Não quero, não quero. Deixa em ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Maria, Maria Zalufu nanga zanga Maria, Maria Vemagwe nanga zanga Mãe, Maria Wandisira na tatu Maria Tuna talaga mine, tina ditata mine Wandisira na tatu Maria De ne sa bradadadadiene, ne ne kita daradiene Ogia mama, a du afi na Hela, mi de show, foi mora Ogia mama, a du afi na Hela, mi de show, foi mora Dikosig za zi, baba dikosig za zi Mama dikosig za zi, lai mama Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria 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 Olha mamá, a tua filha, ela me deixou, foi embora Olha mamá, a tua filha, ela me deixou, foi embora Dico se já vi, papá, dico se já vi, mamá, dico se já vi, na imaba Dico se já vi, papá, dico se já vi, mamá, dico se já vi, na imaba Dico se já vi, papá, dico se já vi, mamá, dico se já vi, na imaba Dico se já vi, papá, dico se já vi, mamá, dico se já vi, na imaba